Até o fim da vida, ele sentiu fome, compulsiva e incontrolável o tempo todo. Essa é daquelas histórias que de tão esquisitas parecem lendas, embora estejam devidamente registradas em publicações da época. O vídeo de hoje conta a história de Tarrarré, um soldado francês que comia tudo, tudo mesmo, até animais vivos. Aproveite a vinheta para ir correndo se inscrever no canal. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos e nos ajude a crescer muito mais. Na França do século XVIII, existia um sujeito que sentia uma fome insaciável, capaz de devorar a mesma quantidade de comida que 15 pessoas. E mesmo assim, foi absolutamente magro por toda a vida. Tarrarré nasceu na França, em torno de 1770. E desde criança, teve um apetite desmedido. Depois de não terem condições de sustentar a fome do filho, Tarrarré foi mandado embora de casa e passou a viajar o país com uma companhia de bandidos roubando para se alimentar. Mas a vida de crime não era para ele. E então, o comilão decidiu ganhar a vida fazendo performances na rua, algo muito comum no século XVIII. Tarrarré se tornou um showman itinerante, apresentando-se em todos os cantos do país, como alguém capaz de comer de tudo. Nesses eventos, ele ingeria cestos repletos de maçãs, objetos como rolhas, garfos e até pedras e animais vivos, como ratos, pássaros e esquilos. Capaz de engolir quase tudo, ele chamava a atenção das pessoas com sua aparência. Era extremamente magro, não pesava mais de 50 quilos. Quando não estava alimentado, parecia quase uma bexiga murcha, pois sua barriga se assemelhava muito a um avental de pele, completamente vazio. Na verdade, de acordo com relatos da época, ele era bastante fraco e tinha uma aparência subnutrida. Após se alimentar, ele ficava inchado, com olhos e rostos avermelhados, se tornando uma figura ainda mais bizarra. Como era de se esperar, essa comida toda era eliminada devido ao seu problema crônico de diarreia e nada conseguia saciar sua fome. Ele era tido como extremamente fedido, especialmente depois que comia. Influenciado por um espírito patriótico, Tarraré desistiu de seus shows e se alistou no exército com a intenção de defender a França. O problema é que a sua cota de comida nunca lhe foi suficiente, o que levava a dois cenários. Ou ele se contentava com sua parte, mas ficava fraco e subnutrido, ou comia pelo menos quatro vezes mais do que os outros soldados. Como os alimentos eram regrados, ele sofreu de extrema exaustão e foi mandado para o hospital militar. Lá, ele recebia quatro refeições ao invés de uma, mas continuava com fome, roubando comida dos outros ou buscando nos lixos hospitalares. Os médicos se espantaram com a voracidade do rapaz e usaram Tarraré para experimentos fisiológicos e testes da sua capacidade alimentar. Ele comeu com facilidade uma refeição que deveria servir 15 trabalhadores. Comeu em uma única refeição, duas tortas de carne, quatro litros de leite, prato de gordura com sal, entre outras coisas. Logo depois, ele dormiu pesadamente, ficando com a barriga tensa e inflada, como um balão. Certa vez, os doutores deram a ele um gato, que ele se prontificou a comer ainda vivo, deixando para trás seus ossos e vomitando pelo e parte da pele do animal. Depois dessa impressionante exibição, os médicos começaram a oferecer outros animais, como cobras, lagartos, cachorros que ele engoliu sem hesitar. Seu papel de cobaia, no entanto, não anulou sua participação na guerra. Um general acreditava que era possível utilizar seus dons em favor da França. A primeira missão do Comilão era se infiltrar como um camponês prussiano e entregar uma mensagem secreta para um coronel francês que havia sido capturado. A informação estava dentro de uma caixa de madeira que Tarra Ré engoliu sem dificuldade nenhuma. O plano não deu certo. Sua aparência magra e seu terrível odor chamaram a atenção dos inimigos, que descobriram que o suposto camponês não sabia sequer uma palavra de alemão. Após ser revistado, torturado e estigoteado, ele confessou que a mensagem secreta estava em seu estômago. Os eventos na Prússia deixaram Tarra Ré traumatizado bastante para que, ao retornar ao hospital, implorasse para os cirurgiões descobrirem uma solução para seu problema. Mas as curas buscadas não só não tiveram efeito, como também desencadearam algo pior, o canibalismo. Tarra Ré se sentia absolutamente faminto no hospital, então começou a comer tudo o que via pela frente. Tarra Ré foi flagrado bebendo sangue de outros pacientes, bem como comendo os cadáveres do necrotério. Apesar de todos esses problemas, ele foi mantido no hospital por ser considerado um caso fascinante demais para ser ignorado. As coisas só mudaram quando um bebê de pouco mais de um ano desapareceu, fazendo com que todas as suspeitas recaíssem sobre ele. Essa foi definitivamente a gota d'água, e ele foi expulso do hospital, tendo que, a partir daquele momento, voltar a se verar sozinho. Até hoje, não se sabe se Tarra Ré foi responsável pelo suíço do bebê. Anos depois, um de seus médicos descobriu que Tarra Ré estava internado em um hospital de Versalhes, com tuberculose e já à beira da morte. Quando ele morreu, os especialistas decidiram realizar uma autópsia. Ao abrirem o homem, encontraram uns órgãos bem maiores do que o normal, especialmente o estômago, que mal cabia dentro do corpo. Sua garganta era extremamente larga, e sua mandíbula era capaz de abrir em níveis anormais, o que explicava bem como ele conseguia engolir coisas inteiras com tanta facilidade. Depois de sua morte, ele fedia ainda mais do que em vida, o que fez com que cirurgiões desistissem de fazer uma autópsia mais detalhada. E então, pessoal, o que acharam da história inusitada desse soldado do século XVIII? Deixem nos comentários a sua opinião, e não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho